Um oferecimento do Clube da Fraternidade, que mantém a ediçora no ar. Está entrando no ar. Educar para crescer. Coordenação e apresentação, Marilena Mota Carvalho. Olá, queridos ouvintes da nossa querida Rádio Rio de Janeiro. Aqui estamos mais uma vez com o nosso programa Educar para Crescer. E iniciamos agradecendo a todos, ao pessoal do Facebook, pessoal da internet, da Rádio Rio de Janeiro. Lembrando que o telefone à disposição é o 3386-1400. 3386-1400. E agradecendo a toda a equipe da Rádio Rio de Janeiro, que permite nosso programa no ar. A todos, muito obrigada. Hoje, a nossa convidada, como vocês viram, quem está no Facebook, viu na chamadinha do Facebook, é a nossa Odileia Ferraz, que vem conversar conosco sobre medo e estresse, como superar. A Odileia, ela é psicóloga e é do Centro Espírita Leão Deni, lá em Bento Ribeiro. Então, como é uma trabalhadora de divulgação da doutrina espírita, ela, nesse momento, vou passar a palavra para que ela faça os seus cumprimentos iniciais, e possa, então, dizer endereço, telefone do Leão Deni, horário das reuniões públicas e da evangelização. Odileia. Boa tarde, Marilena. Boa tarde, queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro, pessoal conectado também no Face. É com muita alegria que a gente está aqui. E como você falou, nós estamos lá no trabalho, lá no Centro Espírita Leão Deni, que fica na rua Abílio dos Santos, 137, lá em Bento Ribeiro, Marilena. E o nosso telefone de lá, porque são muitas reuniões, né? Graças a Deus, muito trabalho, muitas reuniões. E nós temos o telefone 2452-1846, e o site do Centro Espírita Leão Deni, que é celde.org.br. É o nosso endereço, lá o pessoal acessar, para ver o horário de todas as nossas palestras. Tem segundas, quartas, quintas e sábados, Marilena. É o dia praticamente todo que tem reunião, né? Exatamente. E a evangelização que funciona no Céudinho, né? É no horário das reuniões. Então, é sempre com muita alegria que possamos receber todos os nossos companheiros, lá no Centro Espírita Leão Deni, e também trabalhamos no Centro Espírita Bezerra de Menezes, lá em Bangu, na Rua da Feira 768, com reuniões segundas e quartas-feiras. É filho do Leão Deni? Não, não é filiado ao Leão Deni, mas é um centro que a gente tem um grande carinho, que há muitos anos atrás, lá a gente trabalhou naquela casa abençoada, que tanto favorece esse trabalho da divulgação doutrinária. Muito bom. Bem, nós vamos passar ao nosso momento de reflexão. Tiramos, mais uma vez, do momento.com.br e a página que nós vamos passar, Administrando o Medo. Recente pesquisa revelou que muitos brasileiros vivem dominados pelo medo. Medo que vai desde de ser assaltado, perder um filho, descobrir que tem uma doença grave, não conseguir pagar as contas, a sofrer um acidente, ter um ataque cardíaco ou perder o parceiro. Alguns dos entrevistados revelaram que nem saem de casa, ou que em casa vivem em sobressalto, ao menor ruído estranho. Naturalmente, vivemos num mundo onde há muita violência, maldade, dificuldades. Mas é importante se pense um pouco, a fim de não se engrossar o rol dos que vivem sob a injunção do medo, perdendo anos preciosos das próprias vidas. Assim, não sofra por antecipação. Algumas pessoas sugestionáveis assistem imagens violentas na TV e acham que fatos como aqueles poderiam acontecer com alguém de sua família. Tomar precauções é recomendável. A ninguém se pede que seja incauto, imprevidente. Mas daí, a ficar pensando a toda hora que algo terrível vai acontecer, será o mesmo que desistir da vida desde agora. Pessoas que assim agem podem não se tornar vítimas de acidentes, de assaltos ou de doenças, mas do próprio medo. Medo que as manterá infelizes, isoladas. Por isso, nunca deixe que o medo o paralise. Faça o que tiver que fazer. Ir à escola, às compras, ao tempo religioso. Se enfrentar medos e preocupações sozinho, lhe parecer difícil, procure ajuda. Pode ser um psicólogo, de grupos de pessoas que sofrem problemas semelhantes, ou de um bom amigo. E, em vez de se torturar com uma infinidade de contas a pagar, pense mais antes de adquirir o novo eletrodoméstico, de realizar a viagem dos seus sonhos, comprar a roupa da moda. Aprenda a viver de acordo com os recursos que dispõe. Dê um passo de cada vez. Planeje férias com antecedência. Programe-se. Não gaste tudo o que ganha. E, muito menos, não gaste o que ainda não ganhou. Não fique pensando em ganhar na loteria, na cena, na loto, no programa televisivo. Trabalhe e sinta orgulho de poder, com seu próprio esforço, ir adquirindo o de que necessita. Em vez de ficar pensando na possibilidade de se manifestar essa ou aquela doença terrível, opte por fazer check-up anual. Não espere para ir ao médico somente quando a dor ou a tormente. Um problema de saúde se manifeste. Procure o médico para saber se está tudo bem com você. Faça exames. Pratique exercícios sob supervisão. Ande até a panificadora, em vez de ir sempre de carro. Pratique jardinagem. Lave o carro. Pense, sobretudo, positivamente. Deus protege a minha vida. Sou abençoado por Deus. Sou filho de Deus. Trabalhe com alegria, ganhando as horas. Não transforme o seu ambiente profissional em um cárcere de torturas diárias. Sorria mais. Faça amigos. Converse com os amigos. Estabeleçam entre vocês um cuidado mútuo. Isso no que se refere a você, aos seus filhos, ao seu patrimônio. Unidos seremos fortes. Enfim, não tenha medo do medo. Ele é um legado saudável e protetor, mas se torna um problema quando fica exagerado ou irracional. Mantenha comodismos e invigilância. E para este, a melhor solução é realizar a cada dia o melhor de si, entregando-se a Deus. Redação do Momento Espírita Rádio Reino de Janeiro, 1400 AM Continue participando, está no ar Educar para crescer Olha, meus queridos ouvintes, administrando o medo. Odileia, como superar medo, estresse, todas essas situações que nós estamos vivendo no momento atual? Olha, Marilena, começando por Mateus, capítulo 8, versículo 24 a 26. Uma grande turbulência, mas Jesus dormia tranquilamente no barco. E em determinado momento, seus discípulos ali, apavorados, resolveram acordar Jesus. E gritam, salve-nos, estamos em desespero. E Jesus levanta tranquilamente do barco e pergunta, Por que tens medo? Homens de pouca fé. E ele faz com que a tempestade se acalme e o mar fique tranquilo. Então, esta é a grande proposta. Porque a gente tem visto, Joana de Angeles, a benfeitora, também traz na maioria dos seus livros, quanto nessa sociedade a gente está com esse medo aí, grande. As pessoas desenvolvendo a síndrome do pânico, que é o derivado do medo, que já chega numa situação patológica muito grave, e pela sociedade moderna, por tudo que a gente tem vivido. Mas o medo, ele vem e ele deriva da nossa lei de conservação. Porque é bom ter medo. Está dentro da nossa lei de conservação. O medo é que faz eu olhar a rua dos dois lados para atravessar. Não é isso? O medo faz com que eu não faça determinadas situações pela situação da conservação da própria vida. Mas ele passa a ser patológico quando ele ultrapassa um determinado limite e ele cristaliza a pessoa. Ela não faz mais determinadas situações. Então, aí ele passa a ser preocupante. Então, o medo faz parte. Não é para que a gente não tenha medo de nada. Não é isso. Mas tem que ser racional. Eu tenho que saber os meus limites, as minhas situações. Exatamente. E nós vamos ter várias formas da gente poder abrandar. Trazê-lo para o tamanho necessário do qual ele precisa ter para conservar a nossa vida. E a primeira coisa é enfrentá-los. Quanto mais eu enfrento o medo, mais ele diminui. Quanto mais eu fico acuada, mais ele tende a aumentar. Então, isso é algo inicial. Então, é um grande exercício, não é? É. É um grande exercício. Enfrentar o medo. Enfrentar. Naturalmente, dentro das situações cabíveis, da situação racional. Quanto mais eu fico apavorada, a pessoa tem medo de inseto. Ela fica apavorada, o inseto muito pequeno. Mas quanto mais ela recua, parece que aquilo toma uma proporção enorme. Quanto mais ela enfrenta, dentro das possibilidades, aquilo ela consegue administrar. É isso mesmo. Então, o medo faz parte da nossa existência, né? Da gente poder levar. Mas, atualmente, tem uma cultura do medo. Antes de nós iniciarmos o programa, a gente está falando das redes sociais. Como as notícias ruins se alastram e as pessoas cultuam aquilo, ficam envolvidas, aumentam. E isso vai criando essa atmosfera. E isso se espalha de uma forma tão rápida, né? A gente fica observando a velocidade da internet para tudo. Para o bom e para o ruim, né? Isso. Eu tenho um amigo que, em São Lourenço, ele botou duas rosas na mão, uma vermelha e uma amarela, né? E os beija-flores vieram na mão dele para sugar o néctar, né? Ele fotografou isso, né? E isso caiu na internet. Aí, a minha irmã me manda, que mora em Brasília, né? A minha irmã me manda aquilo ali. Eu falei, gente, olha como é que o negócio espalhou rápido. Não é para você passar para um, passar para outro. Então, ao mesmo tempo que se passa adiante as coisas boas, as ruins também. E vão provocar esse medo nas pessoas, não é verdade? Cristalizando, não deixando que as criaturas façam as coisas, né? Lembrando sempre, companheiros, do equilíbrio e da situação racional. Tanto é que até a nossa fé tem que ser raciocinada, né? É óbvio. Eu sei que tem um acontecimento de uma violência. Eu não vou me expor. Eu vou tomar as precauções necessárias. Mas eu preciso sair, eu tenho que trabalhar. A gente precisa ir à casa espírita. A gente observa várias casas espíritas e templos religiosos, no geral, que as pessoas estão se afastando. E a gente vai ver na prevenção do medo, Marilena, a confiança e da fé, por isso que iniciamos com Jesus, nessa anotação feita por Mateus, e na acreditar todo o conhecimento que nós temos da vida, da reencarnação, que as coisas não são por acaso, que Deus está no comando de tudo, das nossas existências. Você fez uma observação que, realmente, as casas espíritas deram uma esvaziada por conta da situação que o mundo está vivendo, a nossa cidade, no caso do Rio de Janeiro, né? E as pessoas não estão conseguindo trabalhar isso dentro delas, né? Sim. E nessa confiança. Então, nós estudamos tanto na casa espírita, a confiança em Deus, a fé, que nada é por acaso, que o acaso não existe. Mas, determinadas situações, nós tomamos atitudes e nos afastamos dessa proposta que a doutrina espírita vem nos ofertar. Então, a gente sempre fala da situação que o medo está, que ele é necessário para as precauções que nós possamos ter, em função, ele vem da lei de conservação nossa. Exatamente. Mas, tudo na vida precisa ter um equilíbrio. Então, eu tenho que observar. Como anda o medo? E, às vezes, as pessoas... É o medo de morrer, é o medo de falar em público, que a gente observa que isso muito acontece nas criaturas, o medo até mesmo de amar, Marilena. Tem criaturas que não... Ficam com medo de amar para não se decepcionar. O medo, por exemplo, você falou dos medos, né? Um medo que, há muitos anos atrás, nosso programa, como eu comentei com você, vai fazer 28 anos, há muitos anos atrás, uma companheira veio e pensou, ah, ela é ótima, ela fala muito bem. E, quando chegou aqui, ela teve medo do microfone. Sim. E ela não falou. Entendi. Então, eu falei todo o programa, durante todo o tempo, porque ela, nesse tempo, não tinha ainda, né? As câmeras nem da rádio, nem da internet, e eu falei o tempo todo porque ela ficou bloqueada. Ela só fazia assim com a mãozinha, que ela não conseguia soltar a voz. Quer dizer, a nossa confiança... De repente, nem a pessoa sabia que tinha esse medo. Exatamente. Algo que pode, em determinados momentos, nos surpreender. Como a síndrome do pânico que vem, né? Do medo. É um medo incontrolável. A pessoa entra em completo pânico. Ela tem uma sensação quase que de morte, nesse momento. Pode surgir de uma forma inesperada. Tem tratamento. Tem cura. É como se fosse uma crise de pavor que aquela pessoa tem. Dura, em média, em torno de uns 30 minutos. Ela tem o seu ápice, né? O seu ponto maior, em torno de 10 minutos, numa ansiedade muito grande. com vários sintomas que se instalam. É como a pessoa que fica presa no elevador, né? Exato. Então, um pode ficar preso no elevador e ter a calma, a tranquilidade de acionar o botão de alarme e tentar falar através do interfone com alguém e se controlar. E o outro, às vezes, numa situação inesperada, pode ter essa crise de pânico, que é esse medo descontrolado, em que vários sintomas físicos se instalam, tudo junto, de uma hora para a outra. Palpitação, sudorese intensa começa a suar muito, sensação de calafrio. Desmaio. Tontura, essa sensação de desmaio. E tudo envolvido pelo descontrole respiratório. Porque a pessoa fica ansiosa, uma ansiedade generalizada, esse medo, esse pavor que ocorre. E com isso, em função dessa situação, a respiração dela fica ofegante, ela não respira direito, aumenta o índice de gás carbônico, ela começa a ter tontura, sensação de dormência, e para ela, ela vai morrer. Exatamente. E quando vai para o médico, faz vários exames e não tem nada. E foi uma síndrome do pânico, desse medo que se instalou, às vezes, de uma forma, de um desequilíbrio intenso. É verdade. Nós estamos aqui pela Rádio Rio de Janeiro, com o nosso programa Educar para Crescer, com a nossa convidada, Odileia de Carvalho Ferraz, que é do Centro Espírita Leão Deni. E conversa conosco hoje sobre medo e estresse, como superar. E ela está nos dando aí as dicas de como superar o medo, que, eu acredito assim, o medo leva a esse estresse, né? Leva. Leva. Porque o estresse, ele não é uma doença. Ele é uma resposta do organismo. Uma resposta física e emocional. É como se fosse uma carga que a gente é submetido, e através dessa carga, ela passa de um determinado limite, e eu começo a fazer vários sintomas nessa situação do estresse. Então, o medo pode me levar. Uma coisa fica ligada à outra, entendeu, Marilena? Num esgotamento físico e emocional. O estresse também levando a vários sintomas físicos e emocionais. E você pode ter, desde o cansaço, a sensação de cansaço, pressão alta, colesterol pode aumentar, a situação do diabetes também, nós vamos ter ligado ao estresse, queda de cabelo, o organismo começa a entrar numa debilidade muito grande, porque passamos de um determinado limite nosso de administração das coisas da vida. Então, quando a gente lembra lá, Livro dos Espíritos, quando Santo Agostinho nos fala de conhece-te a ti mesmo, eu preciso saber qual é o meu limite para administrar a vida do jeito que ela está. e a confiança em Deus, sabendo que tudo vai mudar. Eu não posso estudar a lei do progresso na casa espírita, Livro dos Espíritos, ver que a vida é de progresso, que tudo melhora, e achar que o mundo não tem mais jeito. E aí eu me envolvo na sintonia do medo e o estresse vai se instalar. Acredito eu que uma excelente ferramenta, Odileia, para a gente vencer toda essa problemática que a gente tem observado é o trabalho. O trabalho, perfeito. Quando a pessoa se envolve com algum trabalho, com alguma coisa, ela não tem tempo de estar pensando, criando bichinhos na sua cabeça. Sim. Trabalho é preventivo de doença. Muitas vezes a gente, até de uma forma meio equivocada, fala, ah, eu só vou trabalhar quando eu melhorar da coluna, quando o estômago melhorar, quando é o contrário. O trabalho é preventivo de doença. Tanto o trabalho, Marilena, o trabalho material, que a gente precisa, como você falou, está ocupado, quanto o trabalho no bem. Esse, então, é uma ferramenta maravilhosa maravilhosa de proteção. É verdade. De conexão com os nossos benfeitores espirituais. Então, o trabalho, ele vai, como o Leão Deli nos fala no livro Depois da Morte, ele vai prevenir doenças nossas e esta necessidade de trabalhar. transformar o nosso tempo de uma forma útil, porque o dito popular, cabeça parada, oficina do que... Ferramenta do diabo, né? Do que não é bom, do que desequilibra, do que nos faz mal. Olha só, galera aí, da nossa rádio Rio de Janeiro, da internet, do Facebook, vamos trabalhar. Principalmente, o trabalho no bem. E a gente não tem nem desculpa para isso, não é, Odileia? Ah, não tenho tempo. O planejamento da nossa vida, quem faz somos nós. Somos nós que programamos tudo aquilo que a gente precisa realizar. Então, inclua aí o trabalho no bem. Isso. E em todos os sentidos. Aquela pessoa que está dentro, de casa, que trabalha em casa, é fazer aquela comida com a maior boa vontade, botando todo o seu sentimento. É pessoas que, às vezes, estão acamadas ou em alguma situação que podem trabalhar através do telefone, fazendo uma campanha do leite em pó, do agasalho, de tantas situações de ajuda para as pessoas. Então, o trabalho, ele abre um leque de possibilidades enorme. A gente precisa ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Exatamente. Então, o trabalho é a base para que a gente possa. E quando a gente fala em trabalho, também o trabalho interno de modificação. Porque, às vezes, eu me escondo atrás do medo como uma bela desculpa para não ir ao trabalho. Porque eu posso ter o trabalho no bem, o trabalho na casa espírita, as pessoas, por medo, falam, eu não estou preparado para esse trabalho. É. E vai ficar quando preparado. Então, a gente lembra do enfrentamento que a gente precisa ir dentro das nossas possibilidades, mas enfrentar. Então, o trabalho é um dos pontos. Outro ponto de prevenção, de tratamento, é o estudo. o estudo também é algo fantástico. É verdade. Que através do estudo da doutrina espírita que vem nos trazer esse arsenal maravilhoso, né, abre possibilidades fantásticas de entendimento da vida. e eu sempre falo que o estudo e o trabalho é o estudo também referente às obras básicas, aberto a várias outras situações. Isso. Dessa bibliografia maravilhosa da doutrina espírita e o estudo interno. Se estudar, em que eu estou precisando melhorar? Em que me encontro tão fragilizado? Muitas vezes a pessoa nem desperta para a importância desse estudar-se. É. É o autoconhecimento. que é a base para que a gente possa perceber. Eu tenho medo de quê? Eu estou estressado ultimamente? Estou irritadiço? Um cansaço que não melhora? Acordo, parece que eu não dormi. Estou sempre nesse cansaço. Não tenho tempo mais para nada. A gente precisa de tempo. Leão Denino, o grande enigma, ele fala da natureza. E a natureza nos acalma. A natureza desestressa cada um de nós. É verdade. como é bom você caminhar na beira da praia. Como é bom você estar junto à natureza, numa montanha, num lugar de... Exato. É muito... Essa energia faz bem para nós. Olhar o céu maravilhoso. Exato. Como ontem, hoje, que fez um dia lindo, um céu azul. Às vezes, a noite destrelada, poder ter esse contato. Jesus, sempre que podia, ele se recolhia ao monte, à beirada do mar, para olhar a natureza. Assim como o Leão Deni, esse benfeitor querido, que sempre nos traz essa intenção de chegarmos próximo à natureza. Então, a natureza tem esse poder de nos acalmar, de nos desestressar e pacificar em relação ao medo. Então, por conta disso, nós vamos dar uma paradinha porque está no horário do nosso intervalinho. Daqui a pouquinho, a gente volta. Nesse meio tempo que todos possam respirar. quando eu saía com meus filhos que a gente ia, passava em locais assim de muita floresta, eu dizia para eles, aproveita, respira, porque esse arzinho da montanha só faz bem, né? E eu acho muito interessante que eles passaram isso para os filhos, hoje todo mundo manda respirar quando passa pela floresta. Até daqui a pouquinho. continue participando, está no ar. Educar para crescer. Muito bom ter você no Clube da Fraternidade. Graças a sua contribuição é que este programa está no ar pelas ondas amigas da sua rádio Rio de Janeiro. Obrigado. Obrigado. Conheça a revista Cultura Espírita a cada mês artigos e crônicas sobre temas de diversos campos filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português em Esperanto. Cultura Espírita, grande circulação no Brasil e em mais 18 países. Leia e assine Revista Cultura Espírita. Uma publicação do ISEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2234-1060 ou pelo e-mail revistaculturaspirita arroba gmail.com O mundo tem perguntas. O Espiritismo pode oferecer muitas respostas. Fique por dentro dos temas da atualidade e a luz do Espiritismo. Conheça a revista Celte, uma publicação mensal do Centro Espírita Leão Deni que aborda grandes temas do cotidiano à luz da doutrina espírita. Assine já e receba a revista em sua casa por um ano com desconto de 33%. São 12 edições por apenas R$ 79,90. Frete grátis e você, ao se identificar como ouvinte da Rádio Rio de Janeiro fazendo a sua assinatura anual, ganhará mais uma revista de brinde. contatos, e-mail distribuidor arroba leondeni ponto com ponto br ou ligue 21 24527700 Revista Celte Leia mais Reflita mais Valorize sua casa e seu escritório Persianas Piauí Confeccionadas em PVC alumínio, madeira e tecidos com ou sem blackout dividem seu ambiente com elegância Persianas Piauí também tem cortinas rolo em voal romana e japonesa Se o projeto pede divisórias portas, pisos, box e forração contrate também Persianas Piauí Atendimento VIP Consultores especializados Instalação grátis e facilidade no pagamento Persianas Piauí Há 37 anos no mercado de decoração e interiores Peça agora seu orçamento persianaspiauí.com.br ou ligue 25933534 25933534 Persianas Piauí A arte de bem servir www.radiorriodejaneiro.com.br 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 Aqui na Rádio Rio de Janeiro Um autor e ator que ressignifica a história da humanidade para falar de amor e de perdão Ele revela escariotes a outra face Um discípulo querido e escolhido por Jesus A estratégia foi dissipada e a traição não aconteceu E o ódio finalmente em antítese possibilita ao espectador Navegar num infinito véu de amor No Teatro Fashion Mall em São Conrado De quinta a domingo Sempre às 20 horas Telefone 2422-9800 Classificação 14 anos Criação e interpretação Carlos Dereza Rádio Rio de Janeiro Mil e quatrocentos AM A emissora da fraternidade 13 horas e 29 minutos Voltamos a apresentar Educar para crescer Coordenação e apresentação Marilena Mota Carvalho Estamos de volta, queridos ouvintes pelas ondas da nossa querida Rádio Rio de Janeiro Com o nosso Educar para Crescer E mais uma vez agradecendo A todos da rádio, do Facebook Do Facebook e da internet Muito obrigada a todos A nossa convidada de hoje Odileia Ferraz Conversando conosco sobre medo Estresse Como superar E a página que nós utilizamos Para o programa de hoje Foi do site do momento.com.br Que é da Federação Espírita do Paraná E a página foi administrando o medo Se vocês quiserem a página É só colocar lá no site do momento.com Administrando o medo E vocês vão ter a página para vocês Também aproveitamos para lembrar Que o nosso telefone é o 3386-1400 O site da rádio www.radiorriodejaneiro.am.br Através do site vocês poderão Ver como ajudar a Rádio Rio de Janeiro A nossa rádio fica 24 horas no ar E precisa muito da ajuda Da colaboração dos nossos ouvintes O nosso Educar para Crescer Repete as 2 horas da manhã de quarta-feira As 7 horas da manhã de sábado As 4 horas da manhã de domingo Então A rádio tem toda uma programação Para ajudar a todos os nossos Queridos ouvintes Hoje também aproveito Nesse momento do intervalo Da volta do nosso intervalo Para dizer que O nosso Juvanildo do programa do Esperanto Está lembrando Que vai acontecer O 24º Encontro Espírita Esperantista Do Estado do Rio de Janeiro Dia 3 de dezembro, gente De 8 às 16h30 Lá no Grêmio de Propaganda Espírita Luz e Amor Em Bangu Na rua Silva Cardoso 673 Olha só, gente 24º Encontro Espírita Esperantista E ele pede também Que a gente Lembre Que a palestra Sobre Evangelho, Espiritismo e Esperanto No CERJ Vai ser no dia 25 de novembro Agora, gente No sábado, dia 25 De 10 ao meio-dia Na Rua dos Inválidos Lá mesmo no CERJ 182 no centro E o tema A construção de um mundo melhor Através do Evangelho, Espiritismo e Esperanto Por meio da internet Quem vai falar É o Jailton Pinheiro Do portal espiritismo.net Então vamos participar E ele colocou aqui A palestra será em português Então vamos lá para trabalhar E tentar aprender o Esperanto Não é verdade? Antes de passar a palavra para a Odileia Nós temos aqui várias ligações Por exemplo A Edna Paiva do Valqueiro Ele diz Boa tarde Não consigo falar no Leão Deni Pelo telefone que você citou Tem outro telefone? Tem, Marina Eu vou verificar aqui Daqui a pouco eu passo o outro telefone Então está ótimo É Edna Paiva O Pedro Luiz Do Valqueiro Nos diz Um abraço a Marilena E para a Odileia Não podemos ter tanto medo Bom feriado Obrigada Pedro Luiz E vamos fazer esse pensamento positivo Essa alegria no nosso coração Não é sempre Oportunidades não faltam O Luiz da Ilhas Também o Luiz Ouvinte assíduo do nosso programa A gente faz coisas simplesmente inauditas Quando se tem um objetivo definido E coragem para persegui-lo Até as últimas consequências Entretanto algumas pessoas Costumam menosprezar o seu potencial Mas esse potencial existe Exatamente Todos nós temos nosso potencial Não é Luiz? Acredito que o medo A cautela Os preconceitos Os noticiários Acho que é isso que está aqui Pessimistas Podem criar uma mentalidade De retração Entretanto Temos na doutrina espírita Um raio de esperança A doutrina espírita Luiz é um raio de esperança É um raio de luz Para todos nós Não é Odileia? E o que nos ajuda muito Com todas essas dificuldades Que a gente faz Exatamente Olha A Nair Toledo Da Mangueira Oi Nair Assunto muito importante Parabéns Obrigada Nair Um beijão para você E toda essa turma aí Da Mangueira O Danilo Creder De Rocha Miranda Um abraço A Odileia A Marilene A todos da rádio Muito obrigada Danilo Para você também E toda a turma daí A Nauda da Penha Tenho muito medo De lugares fechados Tipo elevador Mas se tiver mulheres Dentro do elevador Eu entro Se for homem não Qualquer lugar fechado Festa, show Não vou Não confio Trabalho na rua Não tenho problema Pego ônibus Moro sozinho Tenho 72 anos O que devo fazer? Nós percebemos Marilena Primeiro como nós falamos Da situação do enfrentamento De poder Às vezes dentro de casa Um lugar mais fechado Poder ir devagar Com uma tranquilidade Para que possa superar Mas até uma coisa Que nós íamos falar Para vocês A referente À causa do medo Muitas vezes A causa Está ligada A reencarnações passadas Situações Que nós vivemos Que fica De uma maneira Entre aspas Num esquecimento Mas a sensação Fica em todos nós Problemas do passado Que tivemos Às vezes Em lugares Muito pequenos No caso Da nossa companheira Situação fechada Uma outra situação Às vezes Também ligada Às perturbações Espirituais Porque as nossas Companhias espirituais De alguma forma Em várias situações Potencializam o medo E a gente precisa Ver Rever E procurar No caso Casa espírita Para poder assistir E uma outra coisa Fundamental Muito ligada A esse título Maravilhoso Que é o teu programa Que é educar Para crescer E não há crescimento Sem reeducação Não é isso? É verdade Quantas crianças São educadas Para o medo Pessoas que têm medo De lugares fechados Que quando eram crianças Ficavam de castigo Dentro de banheiros escuros Quarto escuro E isso criava Na criança Uma situação Grande do medo Pavor De ficar em lugar fechado É verdade Educação voltada Para isso Ameaçar a criança Olha Se você fizer tal coisa Não fica de jeito Você vai tomar injeção Então ela cresce Com pavor De tomar injeção Quando tem que tomar vacina É um problema seríssimo É isso mesmo Com pessoas Olha Vai vir Aquele velho Te pegar Aí depois Ela quer levar a criança Para tirar foto Com o papai noel A criança se desespera Então muitos Dos nossos medos Têm a ver com esse passado Tanto o passado Referente a outras encarnações Problemas que vivenciamos E ficou marcado Retido em nós Quanto a parte Da educação É verdade E a educação Os pais Têm que ter Esse cuidado A criança Às vezes a criança Cai Uma coisa pequena Os pais se desesperam Aquela reação Dos pais Cria na criança O pavor Depois tem medo De correr De andar de bicicleta De subir na árvore Natural Que sempre tudo Com muito equilíbrio Isso Olha Isso é uma grande realidade Eu digo isso Por exemplo O meu neto Carçula Ele às vezes O joelho está sangrando Ele fala assim Não foi nada Não foi nada E vai Outra criança choraria Tudo como você disse A reação dos pais Em relação àquilo Então muitas situações Desses medos Principalmente de lugar escuro É ligado a isso Agora o que é bom Como ela falou Do elevador Se chegar num prédio Nem que seja Um andar só Entra no elevador Pega um andar E vai E solta no outro andar E depois completa E assim vai Devagar Cada um a seu tempo A seu momento Sem agressões Não é? Sem agressões Não pode ter Essa coisa da agressão Da pessoa Não é enfrentar De uma vez É devagar A outra pessoa Você quer obrigar Para que aquilo Que a pessoa faça aquilo Não está no momento Da pessoa Não está Não está E se for algo Que não consiga Realmente Aí procurar ajuda Profissional Ou psicólogo Ou se necessário O psicólogo Encaminha para o psiquiatra Que às vezes Há uma necessidade De tomar medicações A homeopatia A homeopatia ajuda muito As criaturas Nesse sentido Tanto para o estresse Quanto para o medo A homeopatia A homeopatia pode Auxiliar bastante E procurar O atendimento psicológico Porque em verdade A psicologia Vai atender O espírito imortal Quando a criatura É estressada O estresse Às vezes Não é só dessa vida O estresse Vem de 1500 anos Porque é a vida Aquela criatura Que já costuma Naquela dinâmica De vida do estresse Que ele precisa Se modificar Nós temos aqui A ligação também Do João Constâncio O estresse Não é uma doença Mas sim Altamente Adoecedor Perfeito Isso Sorria para a vida Não fique preso Ao passado E nem ao futuro Viva o presente Olha que bonito João Constâncio Lá de Anchieto Nosso João Constâncio Medo pode ser Um alerta De defesa Porém Exacerbado Nos leva ao pânico Daí o adoecimento Lembra sempre Que tudo é vibração E que somos Resultado Da lei de atração Todos devemos Ter Deus no coração Muito bem João Constâncio Gostei muito Da positividade Do seu texto Aqui para nós No dia de hoje Muito obrigada O Milton do Grajaú Um abraço A Odileia E a Marilena Odileia Tomando homeopatia Consigo tratar Ficar mais tranquilo Olha o que você acabou De falar Pois Tenho síndrome Do pânico Fico paradão Na rua Fico parado Na rua E tenho Que ligar Para alguém Me buscar Faço tratamento Mas ainda Não Não vi melhorar Milton do Grajaú Mas vai melhorar Milton Continua firme No teu tratamento Tanto na homeopatia Quanto no ideal Tratamento psicológico E uma coisa Sempre que nós falamos Quando a situação Da síndrome do pânico São os sintomas Que se instalam Todos de uma vez só Então por isso Que essa sensação De morte Mas não se desencarna Por síndrome do pânico Isso é uma boa notícia Na verdade E o fundamental É o controle Da respiração Então a pessoa Percebe Que todas aquelas Sensações Estão chegando É controlar É controlar a respiração Porque a tendência É fazer uma Respiração Ofegante Aquela respiração Superficial Tipo o pessoal Fala Respiração Do cachorrinho Que faz Aquela respiração Quando o cachorrinho Está com a língua Aberta Que faz É fazer Respirações Profundas Para E expira Solta o ar Depois Inspira De novo Isso vai fazer Com que a concentração De oxigênio Na nossa corrente sanguínea Se restabeleça E tudo vai passar Lembra Mais ou menos Em 10 minutos Chega o ápice Daquela ansiedade Daquele pavor Daqui a pouco Aquilo vai diminuir E a pessoa Volta ao seu equilíbrio Novamente A partir do momento Que a pessoa Começa A controle Da respiração Entende o processo Que está ocorrendo Ele tem Começa a ter Um autocontrole E vai melhorar Então Não pode Parar o tratamento Exatamente Existem pessoas Que às vezes Tem uma vez Nunca mais Possuem Vão ter Desencadear Uma crise E agora A homeopatia Muito boa Assim como tem Remédios alopáticos Mas sempre Por receita médica Com o psiquiatra Com o ajuste E o acompanhamento Médico também Que é fundamental Para que a gente Possa ter Então Voltando Milton Um do Grajaú Não pare O seu tratamento Continue firme Isso Eu não falei O nosso Irmão Companheiro Da Odileia Júlio O Júlio Ferraz Júlio Ferraz O Júlio Ferraz Está aqui Conosco Ele disse Que ele é o Médio de transporte Da Odileia Mas ele está Aqui conosco Ao vivo Do nosso Educar para Crescer De hoje E dando E dando continuidade O que a Ana de antes Ele nos traz Tudo começa em nós Espírito imortal A nossa felicidade E a nossa infelicidade O nosso processo De cura E o nosso processo De adoecimento Então a prece É essa ligação Que a gente faz Com o plano espiritual É a mudança De sintonia É a mudança De vibração E vai nos ajudar Então Numa situação De prece A pessoa Possa se modificar Ela muda O padrão Vibratório Então é fundamental O hábito Da prece Marilena Outra coisa Que nós trouxemos Também A reunião Pública A reunião Pública É a maior Reunião De desobsessão Que ocorre É a mudança De pensamento De ideias Que vão se estabelecendo Em nós Então frequentar A casa espírita Ou sua casa religiosa Mas estar envolvido É estar na reunião Pública Prestando realmente Atenção Que aquele companheiro Que está direcionando Os nossos pensamentos Então a reunião Pública É um grande Tratamento Não só para o medo Para o estresse Mas para todas As enfermidades Do corpo da alma Olha quantas dicas E o evangelho A oração Que a Odileia fala Todos os dias Mas não esqueçam Do evangelho no lar Que é uma vez Por semana A gente Reunir a família E ler o evangelho Fazer aquela vibração Compartilhar Com os amigos Espirituais Que antes da gente Já estão ali Posicionados Não é? Para compartilhar Desse momento De oração Tão importante Que é o evangelho No lar Vai ajudar Mesmo aqueles parentes Que não querem participar Não há problema Isso Exatamente Faça o culto no lar Mas com assiduidade Com disciplina Não é no qualquer compromisso Deixar de fazer Mas para que a gente Possa prosseguir Então o culto no lar Também é um tratamento E uma prevenção Maravilhosa Para essa situação Do medo E do estresse Olha Polos Polos E onde há polos Existe um eixo E o grande problema Do espiritismo É quem estuda É encontrar O lixo Que liga o eu Com o mundo Ou seja A ideia de Deus Encontrar o eixo O lixo é o eixo Que liga o eu Com o mundo Ou seja A ideia de Deus É isso aí Luiz A gente tem que fazer Essa ligação Como disse a Odileia A gente tem que estar Sempre atento A tudo que acontece Mas é muito importante Não esmorecer Na sua fé Estudar e trabalhar Porque o estudo É fundamental Para iluminar A nossa consciência Como disse a Odileia É para a vida Seja o curso Que você esteja Por exemplo Fazendo na sua casa espírita Tem vários cursos Mas todos eles Vão preparar Para a vida Isso E eu estou indo Lá Naquela casa espírita Naquele templo religioso Para me transformar Para ser diferente Para ser melhor Então se a vida Está corrida Para O que eu posso Modificar disso De que forma Que eu posso Administrar Em verdade Marilena Somos administradores Não somos donos De nada Não Mas administradores Das situações Que aparecem Tem ocorrências Que não podemos mudar Não tem jeito Mas de que forma Eu vou encarar Aquela possibilidade As modificações Que eu vou poder fazer Então nós colocamos Também Diante de tudo Que nós estávamos falando Para Principalmente Em função Do estresse O exercício físico É muito bom Porque O estresse Libera Muitas substâncias No nosso corpo Que acabam nos fazendo mal Como adrenalina Como cortisol E através do exercício físico Nos ajuda Tanto para o corpo Quanto para a alma Isso é uma grande realidade A gente não pode Como é que se diz Desmorecer Na perseverança De praticarmos Algum exercício físico Exercício Exercício da mente Exercício para o corpo E se perguntar Estou correndo De que Da minha vida A gente corre tanto Todo mundo Está pressado Todo mundo Pergunta E perdemos tempo Com outras situações Falamos das mídias Que é uma ferramenta Maravilhosa Mas quanto tempo Perdemos lá no WhatsApp Mandando milhões De mensagens De bom dia E as vezes O dia nem está tão bom Assim Tudo correndo Desesperado Se entrarmos Nessa correria da vida Leva-se ao estresse O benfeitor Emmanuel Ele dá Como conceito de tempo Ele traz Que o tempo É a sucessão De acontecimentos E nos dias de hoje A gente acha Que o tempo Está menor Pela sucessão Tão grande De acontecimentos Então se você Ficar na correria Quer responder A tudo e a todos Está conectado A todo o tempo E isso devagar Vai levando A essa sensação Do estresse Exatamente Se não tiver tempo Para responder O olho não vai dizer Responde à noite Se a pessoa Deu bom dia Você dá boa noite De boa noite E pronto Não tem estresse Mas vai dar boa noite De verdade De verdade Porque está bem Com a vida Com vibração Com vibração A gente fala aqui O bom dia Não é bom dia Não é bom dia Vibrando no bom dia Para o próximo Boa tarde Boa noite É com a vibração Do seu coração Senão não tem sentido Exatamente No automatismo Que vai correndo E as coisas Não param Tem momento Para leitura Para ler um bom livro Livros maravilhosos Leão Deni fala Que quando você Lê um livro Você entra Na vibração Do autor Então sejam bons Livros Para acalmar Para pacificar É os programas De TV Porque reclamamos Que estamos estressados Mas só vemos Coisas na televisão Que levam ao estresse Ao apavoramento Ao medo Exatamente Esquecemos que Ismael Toma conta do Brasil Que os benfeitores queridos Tomam conta do nosso Rio de Janeiro Jesus governa O planeta Ismael É o nosso país Não é? E é o que a gente Sempre fala Se vocês forem Lá no Evangelho Segundo o Espiritismo Lá no final Na coletânea De preces espíritas Quando for ler Sobre o anjo da guarda Vocês vão dizer Nossa Como é que eu nunca Parei para pensar nisso Porque a gente tem O anjo da guarda Tem o espírito amigo Tem o espírito simpático A gente tem um monte De espírito Muito bom junto da gente E a gente nem presta atenção Isso Confiança Não é? Fé É o fortalecimento Ele lutando para a gente Ficar em pé E a gente escorregando O tempo inteiro Uma música antiga Que falava que quem anda com Deus Não tem medo de assombração Não é assim? Então é não ter medo E fortalecer A nossa fé Que é a nossa fidelidade Maior a Deus É isso aí Se tiver que acontecer Em nossas vidas Se há uma programação Aquilo realmente terá Que acontecer O que pudermos evitar Lembrando sempre Do nosso raciocínio Lógico Como até mesmo A fé precisa ser raciocinada Mas poder cuidar Quando o evangelho traz Para cuidarmos do corpo E do espírito Então termos o cuidado Estou com medo O medo está passando De um determinado limite Procure ajuda Vá ao atendimento fraterno Da casa espírita Exatamente É o passe É a água fluidificada Que vai nos ajudar A nos reequilibrar Física e emocionalmente É a procura Do psicólogo Se for necessário Do psiquiatra Se for necessário Para cuidarmos No sentido amplo Da nossa existência Quando despertar pela manhã Diga bom dia Pede a bênção Para que você possa Estar disposto Com alegria Em paz Para o trabalho Para tudo que seja necessário E vá em frente Passa o dia E no final do dia Como diz Santo Agostinho Agradece pelo dia E reflete O que eu aprontei hoje O que eu tenho que melhorar Que eu não posso fazer amanhã Não é Porque mesmo que a gente Tenha esse propósito De fazer o melhor possível De vez em quando A gente escorrega Não é Odileia Então a gente tem que estar atento Para não fazer novamente Não é E aí assim vai Melhorando a cada dia Não é Odileia Isso A gente escorrega Mas levanta Levanta Tem que ser igual bambu Que a resiliência Enverga Mas não quebra Não é isso E precisamos firme Nós temos agora Três minutinhos de programa Odileia Então eu gostaria Que você fizesse As suas considerações finais E as suas despedidas Sim Eu queria indicar Para vocês companheiros O livro Conflitos Existenciais De Divaldo Pereira Franco Da benfeitora Joana de Ângeles Que fala bastante Sobre o medo E sobre o estresse E tanta Bibliografia dela Que Joana de Ângeles Aborda bastante Tudo isso E dessa confiança maior Da gente procurar Realmente ajuda Quem de nós Não tem medo De alguma coisa Quem de nós Não fica estressado Mas confiança em Deus Poder se avaliar Poder modificar Poder refazer A vida Cada dia É um novo dia Na nossa existência E dá para fazer diferente Dá para modificar Isso que é importante E nós começamos A nossa fala Lembrando de Jesus No momento de tempestade Tempestades que chegam Que nos aflige o coração Mas que passam E o sol Nasce outra vez E agradecer você Muito a possibilidade De trabalho E terminar com Jesus Numa anotação Feita por João No capítulo 16 Versículo 33 Quando esse benfeitor querido Esse irmão maior Que nos carrega No colo Nos fala No mundo Tereis aflições Mas tem de bom ânimo Porque eu venci o mundo E ele venceu Para nos mostrar Que a gente pode vencer também Então procurarmos ajuda Procurarmos fortalecimento Para os dias Serem cada vez melhores E a gente prosseguir Marilena Nessa caminhada E nessa existência De vida É isso aí Porque trabalho não falta E a nossa perseverança Que precisa ser robusta No trabalho do bem Eu que agradeço Odileia Pelo carinho De atender o nosso convite Sempre que requisitamos Que Deus te abençoe Eu maridão Um bom retorno para vocês E no trabalho Que vocês realizam Que Deus os abençoe E eu que agradeço Muito obrigada Obrigada A todos os ouvintes Da nossa querida rádio Rio de Janeiro Que estão sempre aí Atentos A todos Da internet Do facebook Vamos refletir Se temos medos Como disse a Odileia Às vezes tem um medinho pequeno Às vezes o negócio é grande Mas que a gente saiba Trabalhar isso Em cada um de nós É como disse A nossa página de abertura Administrando o medo Para que a gente possa Ser feliz Ter mais paz No nosso coração Seguir em frente Com o passo firme Sempre para a frente E para o alto Aqui diz assim Se enfrentar medos E preocupações Sozinho E parece difícil Como disse a Odileia Procure ajuda Pode ser de um psicólogo De grupo de pessoas Que sofrem problemas semelhantes Ou de um bom amigo E aí a gente lembra Dos amigos Quantas vezes Como disse a Odileia Vamos fazer aquela ligaçãozinha Lembrou de alguém Faz uma ligação Conversa Se você não puder ir lá Faça pelo telefone Mas vamos nos comunicar mais Para vencer as nossas dificuldades Mais uma vez Muito obrigada Todos pelo carinho E até o nosso próximo encontro Se Deus quiser A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Educar para crescer E aí